E aí Pô mãe daqui a pouco eu levo mãe É para levar essa peste agora Oxi Um bar que não tá bom hoje não viu Hoje não tá boa Oxi Eu tô falando que é com a senhora mãe demais Eu vou pegar e vou levar hoje O mestre eu levo essas roupas véi Uma agonia toda hora a senhora com... É para levar agora essa porra Oxi, que nada rapaz Toda hora a senhora me pede uma coisa, me pede uma, me pede uma, me pede outra Me pede uma, me pede outra Oxi A obrigação senhor Tá bom, tá bom, tá bom A obrigação minha de que mãe? A obrigação senhor de levar As coisas que eu tô pedindo Vai logo pegar a roupa e eu levar Bora, bora Eu vou levar Bora, bora Eu não vou levar agora não manhã Oxi, eu não vou levar agora não Larga de agonia Tem que levar agora Eu não... Eu... Agora é meio dia Ela tá em casa Agora é meio dia Não vou levar agora não Oxi, eu vou almoçar Oxi, eu vou almoçar Oxi Vou bater o rango Vou bater o rango Vou bater o rango Oxi Fica lá Eu ignorando Você vai fazer a primeira obrigação Depois você vai bater porra de água Agora foi que eu vi Vai, bora Vem Oxi 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 Agora foi que eu vi Você não tem noção das coisas nenhuma Puta porra Você não te pagou a luz não porra Fecha O que é que paga a luz, o que é que pagava? Só porque você tá pagando agora um dia, um mês pra cá E você tá batendo branca Um mês pra cá, mãe Um mês pra cá, mãe Rapaz, que consciência A senhora tem das coisas A senhora é interessante Calma pra você Ela tava pagando água e luz aqui Um mês atrás O que? Há uns meses atrás É brincadeira, véi Come primeiro, rapaz Pra depois falar E aí eu que me criei, me dei comida a vida toda Me dei roupa, me dei tudo Nunca falei quanto tempo tem que eu faço isso E aí? E aí, você diz o que agora? A senhora tá com algum problema? Resolve seus problemas com quem a senhora tá estressada Tá com problema nenhum A senhora tá com algum problema Vai, vai, Tom, vai Me rete na desgraça Vá, vó Vá 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 pela roupa, peste Pô Vá 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 Nossa miséria! Eu fiz o que rapaz? Essa educação que eu lhe dei Eu fiz o que mãe? Eu fiz o que mãe? Foi essa criação Essa educação que eu lhe dei Você ir para casa, para dentro de casa beber as coisas na boca É assim que você faz na casa dos outros? É assim? Essa educação que eu lhe dei Eu estou na casa dos outros mãe O que ele está fazendo dentro de casa? Eu estou fazendo na minha casa Na sua casa É uma porra É uma porra Desgraça Porra Miséria Sai Ai miséria Eu faço o que eu quiser mãe Vai Vai miséria Sai aqui Faz o que você quiser Faz o que você quiser Tá achando ruim que eu lhe dei um tapa na sua cara? Hum? Tá achando ruim? Me fale porra! Hum? Tá achando ruim é? Acho Pensa qual tapa que dói mais É esse? Ou da rua desgraça? Pensa ai qual tapa que dói mais? Vai! Fale! Fale! Tá me olhando com o olho desbugarhado? Por quê? Tá me olhando com o olho desbugarhado? Por quê? Vou procurar o caçadinho pra dar de cacetada satanás Espera ai Mãinha Mãinha é uma porra Eu não estou falando com a senhora não pô Eu não estou falando com a senhora não pô Você está estressada pô Ai seu satanás embatido Desculpa Que uma pica Ignorante A senhora é muito da ignorante Ignorante? Eu sou ignorante só? Eu vou levar a senhora ignorante que eu sou, seu miserável Hum? Eu bebi foi uma água Eu bebi só uma água Bebi água Bebi água Bebi água Beba uma chibata na sua boca Bota uma chibata bem de lá na sua boca Hum? Ignorança pô Ignorança sua porra A senhora ainda é ignorante Essa porra que que manda sou eu? Vou tirar E vai catar esses lindos tudo Vai catar tudo Tudo Hum? Uma porra Para adiar uma caceta Hum? Espírito 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 Acha bonito pô Está me batendo A senhora está achando isso lindo e bonito A senhora linda e maravilhosa A senhora está me batendo Está me batendo Está me batendo Está me batendo Por isso eu me envolvo mesmo Eu me envolvo mesmo Sabe por que eu estou fazendo os bagulhos errados? Sabe por que eu estou na onda errada? Porque é o cara da senhora que está me batendo mal tratando É? 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 É de mal tratando Ah é? Não é pô Você pega uma tapada na cara de meio da rua Que da rua Que a rua venda 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 Passo para lá Espera aí pai Espera aí Espera aí Espera aí Procurar um cassete Procurar um cassete A rua que vem ou qualquer um que venha para ver da colega, o senhor não troca o mesmo grandão. É, eu estou na disposição de bicho. Eu estou na disposição de luta toda. Viu? Viu? Vai, quebra tudo mesmo. Quebra tudo. Quebra tudo, moinha. Quebra tudo. É. Quebra tudo. Está bonito aí. Todo mundo sabe para a rua para olhar a bachareira que a senhora faz. Não tem nada a ver com os topos de todo mundo. Todo mundo que vai tomar no zé de obrar. Vai tomar no caneca. Vai falar lá. Vai falar lá. Eu faço. Todo mundo vai falar lá. Não é comigo não, moinha. Eu faço. Não é comigo não. Não é comigo não. Todo mundo que vai tomar no zé de obrar. Vai falar. Eu não vi todo mundo. Não tem nada. Senhora, deve sim. Deve sim. Deve sim. Eu devo. Deve sim. Deve. E outra. Estou sabendo se você está pegando dinheiro e prestando a mão dos outros. Viu? Estou sabendo. Se eu estiver pegando, eu sou mulher para pagar. Eu. 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 Eu.